Boa noite, hoje segunda-feira, dia 23 de julho já, passamos da metade do ano, o ano está andando rápido né gente, e hoje eu vou aproveitar esse começo de semana para dar algumas dicas aos novos artistas, certo? Eu tenho impressão, eu tenho impressão não, essa é a minha avaliação, de que a gente, o forró está vivendo talvez o melhor momento da sua história, em números, nós temos o artista mais caro do forró, mais caro do Brasil né, que é o Wesley, e nós somos o segundo ritmo do Brasil, eu acho que o forró só perde hoje para o sertanejo, em número de shows, em ter uma festa como o São João, enfim, em vários lugares, e todo dia pelo menos três, quatro artistas procuram a Padang, querendo que eu seja empresário, que a Padang e eu e Janine sejamos empresários desses artistas. É comum eu escutar os artistas dizendo, olha Alex, olha, para mim só está faltando uma produtora, porque meu show é bom, porque aí vai né, se auto elogia, alguns é bem verdade, outros exagera um pouco, e a grande realidade é que a produtora gente, e nós temos grandes produtores no Nordeste, nós temos aí a Luan, nós temos a Fontes, a outra que está vindo com um trabalho formidável, certo? Um abraço ao Junto Fofão, a Luan, não pode deixar de falar dele, do mestre Luiz Augusto, meu amigo há mais de 20 anos, a Renan, que fez junto com o Wesley, desenvolveu esse trabalho formidável, e a Rogério, que está sempre lá, participando de todas as decisões, a Fontes com o Pedro Mota, a outra com o Junto Fofão, o pessoal da Social, que não vive só de forró, também tem a questão do Fortal, hoje tem alguns artistas de forró, nós temos grandes produtoras, mas essas produtoras, elas conseguem acelerar, gente, a Padang hoje, ela não tem um outro artista, nossa estratégia hoje só é ter o Cavaleiros, pelo menos até o Carnaval do ano que vem, é a estratégia minha de Janine, a partir do Carnaval do ano que vem é que nós vamos pegar outros artistas, mas o artista, ele tem que saber hoje que ele ganhou outro patamar, certo? Ele ganhou um patamar e ganhou um status, e por isso que os artistas de forró começaram a business, ganhar mais dinheiro, ganhar mais percentuais, antigamente eram todos empregados, não tem ninguém sócio de nada, então hoje, em sua grande maioria, são sócios e são sócios com percentuais que variam de 5% até 90%, tem artistas que não tem sócios, que eles tem 90% ou 100%, eu acho que eu, eu não recordo, mas eu acho que o Mano Walton é assim, por exemplo, eu acho que ele não tem um sócio, mas a sociedade sempre é salutada, eles que combina, é quase como um casamento, e esses artistas, eles foram crescendo, eles foram merecedores desses percentuais, mas eles não ficaram somente como cantores, eles ultrapassaram essa linha de chegar no palco, cantar e ir embora, não existe mais isso, o artista hoje, ele cuida da sua rede social, a responsabilidade é dele, ou seja, o marketing da banda é o artista que faz, ele cuida do show, se o show estiver negro, se o show estiver ruim, se o show estiver bom, ou seja, se o show não estiver ótimo, a culpa é do artista também, quando se tem as benesses, também tem as cobranças, o artista hoje tem que estar muito bem relacionado, hoje a gente tem uma indústria em torno das participações, uma coisa muito legal, porque conseguem um ajudar o outro, e vice-versa, a música começa a ganhar mais impulso, e isso geralmente é tratado de artista para artista, não é coisas de empresário para empresário, raramente é dessa forma, então quando os novos artistas, uma dica para todos, eu tenho observado, tem uma galera boa aí chegando, tem uns 5, 6 meninos bons, e uma menina, ou seja, tem que observar isso, não pode ter desculpa, eu me lembro que o Cavaleiros quando foi começar, a estrutura do Magnificos era um negócio impressionante, de som e luz, aí eu digo, meu Deus do céu, eu não tinha dinheiro, eu estava quebrado, o que é que eu vou fazer para competir com esses caras, aí eu fui lá e botei uma porteirinha, era muito engraçado, Henrique, que foi o primeiro artista, estava com os pés na porteira, e aquilo chamava a atenção do show, então a gente não pode ter desculpa, que é porque o microfone é não sei o que, porque o red está não sei o que, porque eles não são os melhores compositores que mandam a música, não, corra atrás, assumam essa responsabilidade, para que você seja um grande artista, na minha opinião, e consiga se elevar a esse nível, tenha certeza que artistas do nível de Simaria de Simaria, Simone, do Wesley, do Xande, do Mano Walter, do Jonas, do Raí agora, o Raí antes não fazia isso, o Raí agora já está de uns, um ano e meio para cá, ele pegou a frente de tudo e aí, ou seja, a gente já notou a evolução da banda, eu estou muito feliz com essa nova readaptação de Jair, o Siramon, estão começando agora engatinhando, porque também não fazia, e hoje a gente decide tudo em conjunto, e é muito importante essa renovação, que sempre tenha novos artistas de forró fazendo sucesso, tem o Wallace aí que também está começando, certo? Então, se vocês esperam estar numa grande produtora, esperam fazer sucesso, façam uma autoanálise, veja se sua rede social é boa, veja se seu show empolga, veja se você escolhe bem música, veja se você se relaciona com outros cantores bons, bem, isso aqui é o mínimo, para que você faça sucesso, e que cheguem mais, cheguem muito mais artistas novos e bons, com a qualidade que a gente está tendo hoje no nosso forró, um abraço, amanhã, terça-feira, eu irei falar sobre, estar em Fortaleza amanhã, atenção, Rodbala, me aguarde, amanhã irei falar sobre os shows do final de semana, escrevemos quinta, em Pernambuco, sexta no Rio Grande do Norte, sábado, sábado em Paraíba, hoje, que é domingo, ontem, em Pernambuco, e hoje em Alagoas, cinco shows de quinta a segunda, amanhã estarei falando sobre os shows, tchau!